Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo trazendo muita novidade como sempre aqui no canal tv super ideias, você que é apaixonado por marcenaria, por artesanato, você que gosta de produzir suas próprias peças em casa, você que está procurando uma renda extra, venha para o nosso canal, aqui você vai encontrar muita ideia bacana reunida em vídeos, chega de ficar perdido do site de busca, aqui você encontra tudo reunido em um só lugar, e se você ainda não é inscrito, vai lá se inscreve no nosso canal, junte-se a nós, venha fazer parte da nossa comunidade, do canal tv super ideias, super ideias, dê aquela força para a gente aí, deixe seu like aí no vídeo, e deixe também seu comentário dizendo o que você achou do nosso conteúdo, dica de onde você está nos assistindo, isso é muito importante para a gente, não se esqueça de ativar as notificações, ative o sininho para você sempre ser lembrado quando a gente postar vídeos novos, todo dia tem novidade, aqui no canal tv super ideias. E se você é apaixonado por trabalhos manuais e está em busca de ideias criativas para fazer peças decorativas em madeira, que não apenas encantem as pessoas, mas também tragam o núcleo, então este vídeo é perfeito para você. Vamos conferir uma coleção inspiradora de projetos e peças decorativas em madeira que podem se tornar uma excelente fonte de renda. Desde itens para o lar até presentes personalizados, há uma infinidade de opções que você pode explorar e transformar em um negócio promissor. Selecionamos diversas ideias que vão despertar sua imaginação e habilidades artesanais. Você pode explorar a criação de luminárias rústicas, suporte de paredes, elegantes, caixas de armazenamento exclusivas, esculturas em madeiras e muito mais. Não importa se você é um iniciante ou um artesão experiente, este vídeo oferece uma abundância de ideias para todos os níveis de habilidade. Inicie seu negócio de peças decorativas em madeira e transforme sua paixão em uma fonte de renda sustentável. Inscreva-se agora no nosso canal e junte-se a nós nessa jornada criativa e empreendedora. E não perca a oportunidade de descobrir como transformar suas habilidades em uma carreira lucrativa. Então pessoal, compartilhe este vídeo com seus amigos, artesãos e deixe-me saber nos comentários qual ideia que você mais gostou. Estamos ansiosos para ver suas criações e ajuda. E assista também pessoal, ideias incríveis de móveis industriais de madeira e ferro em metalom. Clique no link da descrição. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto